A situação está tão complicada que a cada chuva aumenta mais o tamanho dessa erosão. Essa erosão começou há aproximadamente dois anos e lá na ponta a gente nem consegue alcançar. Logo mais à frente tem um condomínio, que é o condomínio das orquídeas, e o muro desse condomínio, uma parte já caiu e a outra está prontinha para cair. Os moradores estão super assustados com tudo que está acontecendo e eles têm medo da situação. Esse buraco tem dois anos, ele começou pequenininho, ele só foi aumentando, agora ele já está mais da metade da rua, ele vai levar, se brincar, vai levar a casa do vizinho, e ele está levando poste, no começo do ano meu pai pagou uma patroa para vir, tampar o buraco perto do transformador, eles vieram, passou três meses a chuva, levou tudo. Uma pessoa que não conhece a região, vai passar aqui a noite, vai cair, de carro ou de moto? Exatamente, inclusive eu moro bem aqui, na minha janela dá para ver, várias vezes à noite, eu vi pessoas vindo e quando chegou, deparou com um buraco, deu meia volta, por quê? Morre de medo de passar nesse espacinho que tem aqui. Parece que vai desmoronar tudo. Exatamente, então quem não conhece, passar por aqui, seja criança, idoso, de carro ou a pé, corre risco de vida, assim como todos nós que moramos aqui ao redor. A gente está com medo, a gente tem criança, o parquinho que fica aqui no fundo, onde o muro está caindo, o parquinho também vai junto, a gente não pode deixar as crianças descerem para brincar, eles ficam morrendo de vontade de brincar, só que assim, e na hora da chuva também, a gente escuta a minha janela dar para cá e a gente escuta como se tivesse um rio, e é assustador porque a gente pode deitar para dormir, no tempo que a gente vê que está caindo de uma vez, está perigoso, a gente está com medo mesmo. Eu durmo e apavorado, porque a gente está lá, escuta só o barulho do barranco caindo. Eu falei que eu queria ir lá no muro para ver a situação, mas os moradores me aconselharam a não ir, por quê? Porque hoje cedo, o nosso muro caiu ontem, hoje cedo nós fomos lá verificar, está um buraco enorme, o muro está todo caído e assim, tem um buraco grande, então está muito perigoso ir, nem é bom encostar aqui nessa região. Está assim mesmo, não dá para ir lá? Não dá, está muito perigoso, muito arriscado mesmo, então a gente não quer arriscar a sua vida e nem a vida dos mais, entendeu? E as nossas crianças correm o perigo de até de cair, né? Se eles brincarem nessa área que está o muro caído.